Boa tarde galera, alô moicana, sejam bem-vindos ao LRG Nas Repúblicas Alô moicana, e só quem tá feliz, canta assim com a gente, menino Vem, vem E sim eu bebo, se eu vivo na noite Se eu gosto de pagar, não uso do seu dinheiro Da minha vida, coido eu Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, brota do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre eu fico e ela sai Fico louco de saudade Aí eu bebo, aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, eu bebo Bebo pra carai, aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Nóis bebe dá um trabalho Esse trabalho que dá Mas de repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro e pra cama a gente vai E depois de tanto homem aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo, o quê? Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Nós bebe, dá um trabalho Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Não entendo a natureza Tanto molha quanto seca Tanto molha quanto seca Sabo tá com medo de inseto E nem aí pra perereca Coisa linda a natureza Isso aqui tudo ela manda Jacarena dá na água Mas no seco também anda Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe E se não tem a gente canta E se não tem a gente canta Nasceu pregada no pau A doce jabuticaba Tá sorrindo pras paredes Porque vai morrer chupada O coco só tá no cacho Mas xixi só dá na rama A uva tá na barreira Porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe E se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe E se não tem a gente canta Oh, não pá não, vem, vem Quero ouvir Nessa casa tem goteira O que? Pinga em mim 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 Lá no bairro aonde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despede Eu vou meter pinga no bairro Sufoca meu coração E nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Mas nessa casa tem goteira O que? Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Faz barulho aí moçada Pinga não Traz uma Guaraciaba pra nós menino Só no balanço A melhor do Brasil Puxa na sua fã Deixa a Guaraciaba O Padre é o Maicão Aê menino Cabou! Cabo! 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 Cabo!